Universo Plantoide, tudo bem com vocês? A gente vai dar um break aqui nos capítulos, nos episódios dos Jardineiros Urbanos pro Fly Falamos de muita arace, tivemos Harry Lorenzi apresentando o seu Jardim Botânico Plantarum E como vocês estão percebendo lá no Instagram, a gente vai ter muito mais convidados em breve Bem legal! Personalidades todas essas que eu acho bastante importante Pessoas muito relevantes e que fazem muito sentido a nossa realidade da Urban Jungle Floresta Urbana e principalmente as plantas tropicais quando o assunto são as arace Mas ao mesmo tempo eu fiz uma enquete lá no Instagram E perguntei se vocês queriam saber mais sobre a Begonia Brevirimosa Como a gente propaga a bichinha? Quais são os cuidados principais? Então aqui está um vídeo do meu sonho, essa planta com essas características Vou falar dos cuidados médios, semanais da planta Mas também vou ensinar a propagar a bichinha Tá certo que a gente tá entrando num período do ano que propagações são mais difíceis São mais lentas Mas eu confesso que a minha Begonia Brevirimosa Eu comecei o processo de propagação que resultou nesta planta Vejam só Ela já virou conteúdo no curso na Trilha da Floresta Urbana, o curso pago E como que ela estava antes? Assim ó Esse foi o começo do processo Foi desse jeito que ela começou E vou mostrar exatamente como essa estrutura virou essa aqui Certo? Já é uma planta Não dá nem mais pra dizer que é uma plântula Porque a gente já tem folhas adultas aqui, certo? Folhas crescidinhas e tal Que caracterizam bem a Begonia Brevirimosa Então Trouxe aqui Essa folhinha Que eu arranquei Da minha planta A partir dessa folhinha A gente vai ter Duas maneiras Pra gente propagar Vou mostrar aqui alguns casos Pra vocês terem uma visão Eu vou explicar exatamente Como foi feito Pra Chegar nesta muda bonita aqui Ok? Primeira coisa então Eu arranco O pecilo Bem rente Ao caudexinho Da planta Certo? Esse pecilo aqui Tá completo E aqui eu tenho Duas maneiras de propagar O que que eu vou fazer então? Eu vou cortar Parte dessa folha Você tem propagação Da Begonia Brevirimosa Por folha Então A metade da folha Que eu deixar Vai dar Pra propagar A Begonia Brevirimosa Ok? E a outra metade Vai propagar A partir daqui Como O caso aqui Que eu mostro pra vocês Certo? Você vai ter Enraizamento Processo De crescimento De raiz No próprio Pecilo Beleza? Então Vamos lá Primeira coisa então A gente pega uma tesoura E aí vocês fazem O processo básico De desinfetar Vocês podem esquentar Certo? Na boca do fogão Ou Passar um Muito bom álcool Sempre que a gente for Usar instrumentos Cortantes Nas nossas plantas A gente desinfeta Por desencargo De consciência Pra gente minimizar Qualquer tipo De contaminação Principalmente Os Fungos A gente fala Fungos Nesse universo E da Calafrio A grande maioria Dos fungos Pelo menos Que convivem Com as nossas plantas Eles estão aí Convivendo Não fazem tão mal Assim Ou quase nada Ou nada Então O que a gente faz? A gente vai cortar aqui Parte Metade da folha Certo? Oi Essa partezinha aqui A gente vai jogar numa estufa Tipo terrário aquário Eu vou deixar daqui a pouco Um vídeo aí Da filmagem lá Enquanto eu falo Vai ilustrando pra vocês E essa outra parte aqui Com corte Com pecilo A gente vai simplesmente pegar um Copo d'água Certo? Pimba Deixa o pecilo Mergulhado No copo d'água Assim Ah quanto? Ah na metade Pode deixar o pecilo inteiro Enfim Não tem uma Métrica certa Precisa Master Deixa aqui E aí Onde vocês vão depositar Este Sisteminha De enraizamento Eu coloco No parapeito Da janela Aqui da minha cozinha Que Bate um solzinho aí De duas Três horas Agora no inverno Na parte da manhã Certo? É bem claro É parapeito da janela Então tem a claridade natural Do sol Certo? Vocês vão realizar A troca dessa água De tempos em tempos Por causa do velho e bom Mosquito Mosquitos em geral É mais por causa Desses pequenos seres Nocivos Transmissores de doença E etc Ao homem Ao homo sapiens Já basta o vírus aí Para a gente Certo? E aí Vocês vão esquecer Preocupem-se em trocar Apenas a água Não fiquem secando A mudinha de vocês Esqueçam Abstraiam Se possível Deixem em algum lugar Onde fique fora da vista Porque eu sei Que a maioria dos plantóides São ansiosos Precisam rápido ver resultado E o timing O tempo das plantas Enquanto vocês não se acostumarem Vai parecer sempre uma eternidade Até a hora que psicologicamente Vocês entram na sintonia delas E aí vocês percebem Que é tudo muito rápido Na real Certo? Essa mudança De mindset Esse processo De ressignificação É fundamental Para a gente Conseguir lidar bem Com o processo Para a gente Não ficar palpando Mexendo Tirando Põindo Olhando e tal Jogando bafo Na mudinha Certo? Deixa ela lá Esquece Uma bela hora Você vai ver Que vai estar com mais raiz Depois Mais raiz Depois vai começar A nascer um broto O brotinho Vai ficar meio submerso Tudo bem Ele nasceu Nesse contexto Vai deixando assim Deixa crescer Depois você pode Reduzir um pouco O volume da água Para que esse brotinho Fique para fora Só o volume de raiz Fique submerso E vai deixando desenvolver Legal Está desenvolvendo Está crescendo Eba! E aí? Depois Como o nosso trabalho No dia a dia Aqui não vai ter Um propósito maior Para a venda Para ficar fazendo lotes E tudo mais E sim O próprio hábito Terapêutico A cultura Essa mudinha aqui Já é dada Já vai ser dada Já tem dono Certo? Foi uma pessoa Que me ajudou Aí num processo E Já tem dono Então Quando é que você vai tirar? Quanto mais a gente Deixar essa planta forte Estruturada Nesse habitat Onde ela se desenvolveu Melhor Não tenham pressa De depois daí Migrar já Para o esfagno Sim A segunda etapa No processo É o esfagno Vocês vão pegar a muda E assim como a gente faz Os bolinhos aí De trocas Envios Umedeçam O esfagno Esfagno Úmido É diferente De esfagno Molhado Vocês vão colocar Debaixo da torneira Deixar o esfagno Molhar inteiro E depois vocês dão Aquela apertada boa Deixar úmido Tá? E aí vocês vão envolver A raiz Certo? Que vai estar sempre Na parte de baixo Coloquem então Dentro de um copinho Eu coloquei num copo Coloquem dentro de vaso Sei lá Pote Do jeito que vocês acharem Legal E Pronto Assenta a planta E aí vocês vão mantendo Esse esfagno Úmido Periodicamente Certo? Daí de tempos em tempos Como esfagno É uma matéria inerte Quase totalmente inerte Ou seja Não libera Tantos nutrientes Vocês podem pegar Um fertilizante Orgânico Mineral Orgânico Pouquinho De leve Suave Menos é mais Quando o assunto É fertilização E aí vocês Em vez de colocar Água para hidratar O esfagno Vocês colocam O próprio Fertilizante líquido Aqui O meu vocês já conhecem É o Beforte 867 E se vocês quiserem Conhecer mais Só Beleza? Clique aí em cima Ok? Vou passar para vocês então Aqui ó Na tela Cobre eu Então Isso que vocês estão Observando agora São as duas modalidades Propagação por Pecilo E pelo Corte No mesmo Terrário aquário Na mesma Estufa Terrário aquário É igual A estufa caseira Que é igual A um tupperware Um pote Translúcido Ou transparente Com esfagno Úmido Na base E Mantido Num lugar Bem claro Bem iluminado Certo? Eu coloquei O corte E a folha Cortada com Pecilo Aí dentro Só taquei o negócio Eu não precisei Apertar A fofá não Coloca a ponta do Pecilo No esfagno E coloca a folha Sobre o esfagno E De novo Esqueçam Esqueçam Juro Nesse caso aí Que vocês viram No vídeo que me cobriu Certo? Eu literalmente esqueci De repente Tô lá Cuidando Dos terrários aquários E tal De repente Olho lá Pimba Nossa Brotou E aí O sentimento De realização Se completa melhor O sentimento De aguardo De espera Cansa Não vivam Esses sentimentos A toa Se permitam Se permitam Surpreender Certo? E foi exatamente O que aconteceu E aí Tá lá já Numa etapa interessante Ainda vou deixar lá Quanto mais Ela se estruturar Eu posso pensar Em passar E isolar Num ambiente próprio Certo? Sobre os cuidados Então Eu vou falar exclusivamente Da begônia brevirimosa Não vou abordar Todas as begônias E tal Pra não recorrer A erros Certo? Eu sim Borrifo Águas nas folhas Quase que todos os dias Ou todos os dias Mantenho a umidade alta Dessa planta Certo? Fora isso Tá no esfagno Nesse caso Esfagno Úmido Com boa frequência Cuidado Pra não encharcar Esfagno Encharcado É diferente De esfagno Úmido Às vezes Você tá molhando Copinho aqui Se tiver uma aguinha Aqui embaixo Tudo bem Mas a aguinha não pode subir Até aqui em cima Certo? Porque senão Corre o risco De você apodrecer As raízes da planta As plantas Precisam ter oxigenação Nas raízes Quando você já tá Atribuindo Um material sólido Aqui pra eles Ok? E aí então Borrifando água nas folhas Mantendo o esfagno No caso úmido Ou substrato Caso você já queira Passar pra substrato Eu só passaria Numa terceira etapa Essas três etapas Pra mim No processo De enraizamento Garante 100% Praticamente De sucesso Água Depois da água Esfagno O esfagno Estimula O crescimento Das raízes E depois que a raiz Estiver toda impregnada No esfagno Eu passo Pro substrato E como eu já disse No meu caso aqui Eu não fico Tirando O excesso Nada disso Eu já coloco Eu completo só o vaso O pote Com o meu substrato Pronto A minha escolha Ao meu gosto Substrato Leve Semelhante As arace Tá legal? Então foi assim Meus queridos plantóides Atendendo a mais De 90% De pessoas As 300 pessoas Votaram Então atendendo A mais de 90% Das pessoas Que votaram Pra ter um vídeo especial Resolvi fazer no formato Meu sonho Essa planta Tá aí Conteúdos exclusivos Pra cuidados E propagação Propagação E cuidados Da begônia Breverimosa Um break aqui Entre tantos episódios Mais orientados Pras adoradas Incríveis E fenomenais Arace Gosto muito Valeu Vou ficando por aqui E no próximo episódio Aquele Que vocês já Observaram No meu Instagram Jardineiros Urbanos Com Marcos Nadrus Um dos maiores Pesquisadores E taxonomistas Especializados Em Arace Esse cara É Uma Super Referência Pra nós Muito legal Valeu Here's what I found New York É Ergo Do Amém.